Vem Vem Vamos sair um pouco pra dançar Vamos ver a vida Sob outras curvas, outros aspectos Sem muita loucura Te conheço já há tanto tempo Não quero te ver, não Mais um momento, apenas um momento Vamos sair, vamos sair, vamos sair Não faço que dance comigo Num passo pequeno Pura curtição Dá, mas são sempre enrolados Tome mais cuidado Não vá sem razão Vamos sair um pouco pra dançar Vamos ver a vida Sob outras curvas, outros aspectos Sem muita loucura Te conheço já há tanto tempo Não quero te ver, não Mais um momento, apenas um momento Vamos sair, vamos sair Parando tudo Esse é o Luan Gomes É mesmo Esse moleque é foda Vai, vai Hu Vai, vai Legenda por Sônia Ruberti